E chegamos aqui na Gruta da Judéia. A Bianca já tá lá dentro. Normalmente todos esses tipozinhos tá em água, mas agora só mesmo um pouquinho mesmo. Cachoeira do Mutum. Aí tem um Mutum ali. O proprietário é cheio de alguma coisa. É isso aí. E aqui em Calha Cachoeira tem seu proprietário. Ele tá dizendo que tá aberto o Fadão. Fadão. A Fazenda Adão e Eva. É porque eu li o Adão e depois deu o que confundir. Então bora indo aqui. O ramalzinho são seis quilômetros. Vamos fazer a continha aqui. E a gente espera que lá a gente consiga um lugar bom pra fazer o almoço. Vamos seguir aqui com sombra. Não necessariamente, porque a gente precisa de sal. Não, mas não tá. E agora? E agora, José? Eu acho que é pra lá, né? Hã? Não faço ideia. Pra lá não. Descendo ali? Tô. Vamos ali, né? Tá mais batido aqui. Nós vamos aqui perguntar esse palma. Bora. E 15 reais por pessoa pra entrar aqui na Cachoeira do Mutum. São seis quilômetros de estrada de chão. Compramos um coco gelado por cinco reais. Muito bom o coco. Tá muito geladinho, muito docinho e tem muita carninha. A gente vai pedir pra ele abrir. Tem bastante carne. Show de bola o coco. Top, top, top. Então, seis quilômetros aqui. Show, show. A gente vem pra vocês, squad. É, galera. E aqui a terra é muito firme. Muito firme. Eu tentei deslizar, mas não consegui. Muito firme. Firme demais. É lindo o caminho aqui. Vale a pena só o caminho. É, muito legal. Olha só. Dá uma olhada. Todo o tempo desse jeito. Bem fresquinho. Muitas árvores. Tinha uma enorme ali atrás. É preservado. Deu até uma fechada maior aqui, ó. Olha só. Muito legal mesmo. Chegamos aqui na parte do estacionamento. E aí, Alice? Dá até pra ir ali o carro, pelo que eu vi. Mas como tem uma plaquinha, ó. Quer dizer, deve ter uma subidinha boa ali, né? Vamos estacionar por aqui mesmo, porque ele tá dizendo estacionamento, né? A gente encontrou por uns seis carros, né? E ainda tem mais uns seis aqui. Isso aí. E eu vou deixar a cumbinha do gelado aqui. Virado pro sol. Isso mesmo. Não vai até almoço, né? Mas você quer virar pra mata? É, amor. Qualquer jeito. Que não fique virado pro sol. Que complicado, gente. Isso. Isso. É porque não vou... Vira... É, pode ser, pomada. Melhor. O que vai sair aí, Bianca? Tá entendendo? Pela tua cara tu não tá entendendo nada. É milanesa. Eu posso pegar o outro e ver se tem mais descongelado. Sim. E aí eu corto esse daí. Isso pra fazer. Entendi. Potatoes. Mas será que... Pra fazer tudo milanesa? Ou quer que este deixe uma... Pode fazer. O outro eu faço. Bianca. O que vai sair, Bianca? Milanesa, caramba! É assim, gente, que ela me trata. É porque... Não, beleza! 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 E galera? É... Eu já dei uma subidinha no drone aí. Vou deixar as imagens pra vocês. Aqui a gente tá no meio da mata. Literalmente no meio do meio do meio da mata. E a gente vai fazer o almoço pra poder descer e aproveitar os buracos. E aí lá a gente tenta fazer uma imagem de drone também. Porém, drone não estava carregado nenhuma bateria. Eu pensei que tava. Botei pra carregar aqui. Vamos ver se... Se dá tempo de carregar uma bateria até a gente descer lá. E a... Tá no solo aqui pra poder gerar nossa energia. Mas tá gastando... Acho que o meu irmão que tá refrigerando tá gastando. Porque a Bianca gasta demais. É três horas pra geladeira aberta pra escolher alguma coisa. Menino! Climatizador no máximo. É... E gasta demais. Dá licença. Dá licença, mas quer me ajuda, né? Ai, esse aqui me dá, ó. E aí, galera? Tô aqui na van dele. A van de vocês tem nome? Tem. Eles já falaram. É como? Qual o nome da van? Ah, é. Lapeque. 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 Peque. Eu tô ajudando aqui a fazer a milanesa. A gente fez com... Tipo farinha de rosco, só que acabou. E agora a gente tá fazendo com farinha normal. E aí, com a farinha normal tem que passar duas vezes. Ela tava fazendo com a mão, mas eu não vou fazer com o garfo. Menos uma coisa pra sujar. E aí, ela tá fritando lá já. E o calorzinho tá bom aí? Tá. Falei pro Vinícius aproveitar que essas coisas eu não faço na Kombi. É. E ele gosta. Ou comprar, ou comer na casa de alguém. É. Então bora. E a milanesa é um prato muito comum na Argentina, né? É. Acho que sim. Já ouvi falar que... E é. Então pronto. E a milanesa é argentina. É. A milanesa é argentina, então. E é isso. Quando a gente terminar de comer, a gente vai descer ali pra cachoeira. Vai. Já ouvi um... Tô ouvindo um som daqui, né? Então... Não sei como é que vai ser. Tá rolando um fã de brabo lá. Hoje é final de semana, né? Então o movimento é maior. Por isso que a gente não gosta de vir final de semana. Mas acabou que coincidiu no final de semana, né? Mas bora lá. Pelo menos a imagem de drone nos buracos. A Bianca entra dentro de um lá e some. Ai, que horror, amor. É assim que ele gosta de mim. Bora. Milanesa pronta. Temos aqui alguns legumes cozidos. Assados, né? Que vocês falaram. O Leo tava falando que foi ele que cortou. É, o Leo que cortou. Eu fiz arroz. Tem uma farinha aqui ainda de cruzeiro. Tá acabando, mas tem. E é isso. Bora comer. Bora. Pra ir pra cachoeira. Bora. Porque o Calum tá grande. Desesperado de fome. E de barriguinha cheia. Tava bom o almoço, Bianca? Tava top. Barriguinha cheia. Agora nós vamos pegar uma trilhazinha bem pequena pra chegar lá. Afastei a Kombi pro sol pra poder carregar um pouco a bateria. Porque nosso climatizador a gente tá usando muito aqui. A gente tá dormindo com ele numa velocidade maior do que a gente costuma dormir. E aí ele consome bem mais. Porque o calor... O calor aqui a... O calor aqui a noite é muito. E a geladeira também consome mais, consequente, né? E aí é isso. Então, deixar ali no sol e a gente vai descendo aqui. Aqui até descarro. Eu vi que tem uns carros lá embaixo. Mas vamos deixar aqui no estacionamento mesmo e bora. Olha só. Passando aqui na pontinha feita. E ela balança bem, hein? Balança bastante a ponte aqui, hein? A ponte de cair. Boa tarde. A ponte não está muito boa. A gente não vai falar português. Aqui atrás tinha vários carros. Aí eles queriam saber se a gente falava tem muita gente ou muitas pessoas. Eu falei que é os dois, mas a gente não sou mais muita gente. Muita gente. Muita gente. Só que quando ela quer falar alguma coisa tipo assim, eles dois, também tem que ser a gente. Aí é só dois. Aí eles estão com... Não, mas mais de um é a gente. É. Você é uma gente. Entendeu? Olha aqui. Aqui já tem uns buracos aqui. Mas ali mais pra frente tem mais profundos. Eu gostei desse que está na ponta. E hoje por ser final de semana, né? Tem bastante gente aqui. Aham. E aí... Vamos ali ver o que que acontece aqui com os buracos. Ali tem uma casinha com uma rede, alguma coisa. Bora até ali na frente. Pra ver a situação. E galera, a cachoeira do Mutum. Tá a 100 metros. Bianca tá verificando a temperatura da água. Acho que a gente tem que levar... Esqueci de novo. A gente tem que levar o termômetrozinho pra todo lugar que a gente for. A gente verificar a temperatura e fazer uma lista. Das temperaturas das águas. Então, estamos indo na cachoeira. Eu não acho que seja uma cachoeira, pelo que eu vi, não. Pelo que eu vi. Eu acho que seja uma... Eu sabia que tinha uma cachoeira, Torninha. Ela sacou... Eu acho que seja uma corredeira. Meu Deus. Mas... E está com bastante água aqui ainda. E vamos indo. São 100 metros. Pra gente chegar lá. E aqui nós temos uns minis. Estão nascendo. Olha aqui, Bianca. Parece que tem ovos de alguma coisa, ó. Tá vendo, ó? Parece que é ovos. Ovos. Ovos de alguma coisa. E aqui a cachoeira do Mutum. E esse aqui está... Está nascendo. Daqui uns dias ele fica do tamanho dos outros. Chegamos aqui na cachoeira do Mutum. Vamos na trilha tranquila. É pertinho. É... Não vai dar pra mim filmar tanta coisa. Porque tem uma música aqui. Então fiquem só com as imagens. Tá cheio, né? Porque hoje é rápido. E agora, já estamos aqui nos... Buracos. Buracos. A gente disse que é um pra chamar dele e tem um monte aqui. Tem. Agora tem. Esse daqui eu gostei dele. Esse daqui. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar? Então vai ali. Entra ali no buraco pra chamar de seu. Tá abidor. É mais puro. A mulher está ali dentro do outro, ó. Vou vender ela. Vai perder a vez, hein? Bora, Bianca. Vai. Tira o... Guarda as coisas. Bora, bora. Vou colocar ali, ó. Calma. 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 Tá com medo, léo? É fundo? É fundo. Fim, olha. Et aqui, olha. Tem a corredeira, tem outros buracos. Estão ba�? E ali tem aquela pontinha que a gente passou, é muito legal aqui Nossa, que radical! Leo, pelo amor de Deus, cuidado! Cuidado, tá filmando né? Tu veux empurrar? Tu veux empurrar? Que mal! Tu es empurre? Empurre-lo, Filipe Vai dar merda Tu es empurre Ele está com medo Ai meu Deus Ai ai E aqui ó, mais dois buracos que a gente encontrou, um aqui e um ali na frente e um ali na frente Nossa, a água aqui é muito estalina Galera e ficamos aqui até o final só para mostrar para vocês, aqui sem ninguém, olha só, como é sem ninguém Os buracos aqui são bem interessante, e aí ó, são 11 a gente contou agora, tem 3 ali em cima, todos aqui são 11 como eu tinha visto E aqui eu vou mostrar para vocês como começa um buraco, olha só, a água está entrando aqui, tá vendo? E aí vai criando esse buraco daqui a alguns anos, nas próximas... Quando ela entra para algum lugar deve ser para esses buracos de baixo Nas próximas gerações vamos ter mais um, totalizando 12 E aqui ó, esse daqui Esse daqui Esse daqui Ele Não deve passar água aqui quando baixa mais né E aí, eu traria uma bomba Para poder tirar aqui e deixar ele seco O menino botou a vara aí, ele disse que dá umas duas pessoas em pé E aí ó, outra coisa que eu ia dizer, era da borda A borda, ela é bem feitinha Olha só nesse daqui ó, olha como a borda desse daqui é bem feitinha, olha isso Passaram a lixa Para poder deixar bem boleadozinho para ninguém se machucar Muito legal, muito legal Top Top, top, top E agora vamos voltar, vamos chegar lá na Vila Balbina Vamos ver se a gente consegue um lugar legal lá para a gente dormir Se eu conseguir uma árvore do lado eu vou atar a nossa rede para poder ficar deitado Pois é, a gente nem mostrou a rede que a gente ganhou, amor Calma, quando eu atar que eu estiver deitado lá de boa eu vou mostrar A gente ganhou uma rede, depois eu vou mostrar para vocês A gente falou no vídeo passado Falamos, mas não mostramos Tem uma verde e uma vermelha Isso aí Então bora voltar aí na trilha A pontezinha ela balança porque ela não tem coluna ali no meio ó, ela só é um vão E aí por isso que ela balança Mas vamos passar de volta aí Vambora vai dar certo O Léo vem no embalo que é para não derrapar Vai que vai Ai ai Como é tração dianteira né Vocês viram no vídeo passado aí Que se ele não embalar Ele não vem não Então Ele tem que vir no embalo que é para poder Passar direto Porque se ele parar aqui ele não sai Ela vai patinar a frente por ela está muito pesada atrás Mas Vambora que tem outra subidinha ali ainda Que legal aqui dentro da mata galera Recuperando o folho da corrida Galera Estamos indo aqui na parte da vila de Balbina Passamos aqui pela cancela olha só Acho que toda a hidrelétrica tem isso né Pelo menos as que A gente já foi a de Itaipu Ela é uma área restrita também Que você passa pela cancela A gente estava fazendo a visitação Lá as de Porto Velho também Tem essa cancela Não é porque lá é a visitação né Aqui a visitação não existe O rapaz falou que ela não é aberta ao público Então a gente está indo na vila Que é uma vila normal E vamos no restaurante do Mirandinha É rota diferente Pelo que ele estava explicando A gente vai na vila primeiro Depois a gente vai voltar e vai no Mirandinha E aí as visitações que tem são no lago E na parte externa Dentro da usina não tem visitação Então vamos pegar a estradinha agora Agora a gente está dentro da área da usina Eles pegaram o nome do Vinicius, documentos Isso, pegaram todos os dados Todos os documentos Deve ter pegado o arco também Com certeza Então aqui tudo é monitorado Show de bola E o cara está na vez com problema Vamos trocar a opinião do ônibus Isso aí Agora a gente vai passar sobre a ponte do rio Que passa na usina Isso aí E lá o portão está bonito hein O rio também Tem um cheiro Pachoeira do Boto Comunidade da Morena A esquerda Direita Direita Ei rapaz Sabia que a gente sabe o que é direita Isso aí Aí fica difícil É que ele está me confundindo Eu tenho o mesmo problema com meu pai Vamos embora Estamos no caminho certo Vamos E chegamos aqui na vila de Balguena Tem até um posto de combustível Tem um Sei lá que a gente se vê abandonado aqui do lado direito Deveriam ser as antigas dos trabalhadores Bem agarizadinho né É construído pela empresa né Então Eles fazem Toda a estrutura de uma cidade Uma vilazinha E aí vamos atrás de um Ali tem um Um Mercadinho Um pontinho ali Aqui Aqui tem também o Mercadinho Malaya Aqui tem também o Mercadinho Malaya Aqui também Galera Já estamos aqui No restaurante do Mirandinha Aqui no lago de Balbina Nós estamos até a vila Depois voltamos pra cá Aqui tem um estacionamento grande Bem legal Banheiro Banheiro aqui em frente Com chuveiro Com chuveiro Já fizemos a janta Já preparamos a comida pra Levar amanhã na trilha Levar amanhã na trilha E aqui do fundo é o lago Da usina Ó Não vai dar de ver né Mas aqui no fundo é o lago da usina Se você quiser ver Tudinho sobre Este local aqui No próximo vídeo A gente vai amanhecer aqui E já vai pra trilha A gente chegou a noite Parece ser muito bonito Então Amanhã vocês vão conhecer Junto com a gente No próximo vídeo O pessoal pratica pesca esportiva aqui Quando a gente chegou Tavam voltando Da pesca esportiva E tal Pessoas que sairiam Aqui a noite Pra ir pro Presidente Figueiredo Ainda 90km Então show de bola Então Se inscreve Ai amor Estou linda minha cara Vai Bianca Se inscreve Meu Deus Vai É Obrigado Fica difícil trabalhar galera Fica difícil Obrigado por terem ficado até aqui E vocês gostaram do nosso dia hoje Foi bem legal É Até o próximo vídeo Se inscreve Compartilha Ative o sininho Faz tudo o que tem que fazer Comenta Até o próximo Beijo Para amor Meu olho está doendo Virou balada galera Tchau 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 Tchau